Música 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 Quando volte muito longe Formar nuvens no céu E a chuva lentamente E corre a terra como Deus Vivendo calma sofrer Em nosso cartilho e cor Com que a vida sentiremos Em nosso cartilho e amor Música Quando um dia nossos sonhos Nos tornarem realidade Unidos então seremos De ver na felicidade Aí então cantaremos Com que a vida sentiremos Com que a vida sentiremos Que a vida sentiremos Com que a vida sentiremos Com que a vida sentiremos Música 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 Música